oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo é mais uma gameplay do canal de w games é o canal do lauro wagner trazendo pra você aero truck simulator versão 1.36.0.111 s na sua versão open beta né galera estamos aí no mapa estradas do brasil galera mapa estradas do brasil né já atualizado aí na última atualização 1.69 nós estamos aí em camacarei galera estamos aí em camacarei uma viagem programada para santo estevam olha que bacana então gente eu estou nesse mercedes-benz 1988 s aqui é esse aí é do sg tá galera acabei de baixar do site dele acabou de lançar já acabei de baixar fazendo vídeo aí tá um destaque aí vai ser a atualização no mapa estradas do brasil para o ponto 69 e esse caminhão aí nós estamos com uma carga aí a detalhe galera eu estou com um reboque próprio eu estou com essa bitrem handle eita gente também tá disponível para download lá no blog do canal tá gente a bitrem handle aí pra vocês aí vai tá deixando tudo lá bonitinho esse caminhão tudo bonitinho lá tá então nós estamos aí é e com esse caminhão é para vocês aí então caminhão próprio então eu estou aí com carga de ursinhos gumbi, ursinhos gumbi, que carga bonitinha, nós vamos aí, com quantas toneladas, 10 toneladas, somente 2 toneladas de ursinhos gumbi, de santo estevo, e até santo estevo aí, na KLKW log, né galera, então vamos lá, deixa eu te conheço fiado, não me esquece, vamos nessa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos no meio de 12 marchas, 6 simples, 6 af unidas, Lembrando que estou usando o gráfico e estou usando a configuração gráfica no máximo Prepare-se para virar a direita Vire 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 a direita E aí 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 E aí